Quando acaba o grande amor Quando bater a saudade Não tem homem que segura o choro Fica chorando pelos cantos Pensando na solidão de ter perdido um grande amor É uma dor no coração Que vai doendo o nosso perito Quando a saudade é tamanha Não tem santo que dê jeito O cabra fica a ganhar de sentido A solidão de ter perdido um grande amor E é aquele chororô É uma dor, é uma dor E é aquele chororô É uma dor, é dor de amor E é aquele chororô É uma dor, é uma dor E é aquele chororô É uma dor, é dor de amor Quando acaba o grande amor Não tem homem que não chore a solidão Pode ser pião de estrada Fazendeiro ou caboclo do sertão Quando bate a saudade Tem homem que segura o choro Fica chorando pelos cantos Pensando na solidão De ter perdido um grande amor É uma dor no coração Que vai doendo o nosso peito Quando a saudade é tamanha Não tem santo que dê jeito O cabra fica aganhado Sentindo a solidão De ter perdido um grande amor E é aquele chororô É uma dor, é uma dor E é aquele chororô É uma dor, é dor de amor E é aquele chororô É uma dor, é uma dor E é aquele choro, é uma dor, é dor de amor Quero que você me dê um pouquinho do teu amor Quero que você me ame, que você me chame, seja como for Com você amor, só você amor Quero que você me dê um pedaço do seu coração Quero te levar pra rede, te levar pra cama, me chame de tesão Com você amor, só você amor Tudo que faço, só penso em você Quero estar contigo em cada amanhecer Com você amor, só você amor Quero que você me dê um pouquinho do teu amor Quero que você me ame, que você me chame, seja como for Com você amor, só você amor Quero que você me dê um pedaço do seu coração Quero te levar pra rede, te levar pra cama, me chame de tesão Com você amor, só você amor Quero que você me dê um pedaço do seu coração Quero que você me dê um pedaço do seu coração Tudo que faço, só penso em você Quero estar contigo em cada amanhecer Com você amor, só você amor Quero que você me dê um pedaço do seu coração Eu te amo, amor Quero que você me dê um pedaço do seu coração Quero que você me dê um pedaço do seu coração Voltei viajando nos lugares onde nunca passei Voltei a retornar nos lugares onde nunca fiquei Andando ou parado, sei que vou ficar Cigarro sobre a mesa, sei que vou fumar Não adianta me espionar, pra depois falar Me espionar, pra depois falar Me espionar Eu hoje vou passar na sua casa, vamos forrar Esqueci seu endereço, não sei onde você está O telefone tocou, eu atendi a porta Não era ninguém, a não ser os seres do além Ah, eu não sei o que você, na vida Eu só sei que você, diferente de você Eu não sei o que você, mas eu sou diferente de você Eu não sei o que você Oh! Amor! Voltei viajando nos lugares onde nunca passei Voltei a retornar nos lugares onde nunca fiquei Andando ou parado, sei que vou ficar Cigarro sobre a mesa, sei que vou fumar Não adianta me espionar, pra depois falar Me espionar, pra depois falar Me espionar Eu hoje vou passar na sua casa, vamos forrar Esqueci seu endereço, não sei onde você está O telefone tocou, eu atendi a porta Não era ninguém, a não ser os seres do além Ah, eu não sei o que você, na vida Eu só sei que você, diferente de você Eu não sei o que você, mas eu sou diferente de você Eu não sei o que você Eu não sei o que você O teu sorriso ilumina a minha vida Você tem um jeito bem gostoso de agradar O teu olhar que me pintou tão de repente Que eu fiquei feliz, contente e deu vontade de beijar Tu és a força que eu queria para mim Porque você não foi nascer no meu jardim Eu te daria a estrela mais bonita Faria tudo para ter você pra mim Eu casaria se assim seu pai quisesse Faria amor contigo a cada amanhecer Mas encheria a nossa casa de menino Me dava luxo para nunca te perder Tudo isso por amor, tudo isso por paixão Seja do jeito que for, venha alegrar meu coração Tudo isso por amor, tudo isso por paixão Seja do jeito que for, venha alegrar meu coração Seja do jeito que for, venha alegrar meu coração O teu sorriso ilumina minha vida Você tem um jeito bem gostoso de agradar O teu olhar que me fritou tão de repente Que eu fiquei feliz, contente e deu vontade de beijar Tu és a rosa que eu queria para mim Porque você não foi nascer no meu jardim Eu te daria a estrela mais bonita Faria tudo para ter você pra mim Eu casaria se assim seu pai dissesse Faria amor contigo a cada amanhecer Mas encheria nossa casa de menino Me dava luz para nunca te perder Tudo isso por amor, tudo isso por paixão Seja do jeito que for, venha alegrar meu coração Tudo isso por amor, tudo isso por paixão Seja do jeito que for, venha alegrar meu coração Tudo isso por amor, tudo isso por paixão Seja do jeito que for, venha alegrar meu coração Tudo isso por amor, tudo isso por paixão Seja do jeito que for, venha alegrar meu coração Tudo isso por amor, tudo isso por paixão Seja do jeito que for, venha alegrar meu coração Tudo isso por amor, tudo isso por paixão Meu amor, tudo isso por paixão Meu amor, não vai embora não Dona do meu coração, que bate tanto por você Tudo indicava para sempre O que você queria eu te dava A gente tinha tantas coisas em comum Nós copos juntos era um Meu amor, não vai embora, não me deixa aqui tão só Se você for, eu vou embora, eu vou, eu vou Quero ter você comigo, quero ser feliz contigo E pra sempre vou te amar Te amar, te amar, teu eterno namorado E pra sempre vou te amar E pra sempre vou te amar Te amar, te amar, teu eterno namorado E pra sempre vou te amar Não consigo mais viver sem ti A vida é tão difícil sem você Meu amor, não vai embora não Dona do meu coração, que bate tanto por você Tudo indicava para sempre O que você queria eu te dava A gente tinha tanta coisa em comum Nosso corpo juntos era um Meu amor, não vai embora, não me deixa aqui tão só Se você for, eu vou embora, eu vou, eu vou Quero ter você comigo Quero ser feliz contigo E pra sempre vou te amar Te amar, te amar, teu eterno namorado E pra sempre vou te amar E pra sempre vou te amar Te amar, te amar, teu eterno namorado E pra sempre vou te amar Te amar, teu eterno namorado E pra sempre vou te amar Te amar, te amar, teu eterno namorado E pra sempre vou te amar Te amar, teu eterno namorado Ela tem jeito manhoso Ela tem jeito manhoso Tem o doce mais gostoso que eu já provei Não sei o ingrediente, mas quem beija ela sente Acelerar o coração Tem um gostinho de mel Sinto o gosto tão gostoso quando tiro seu batom Quando lhe aperto nos meus braços Eu não sinto nem cansaço e por isso eu acho bom Quando lhe aperto nos meus braços Eu não sinto nem cansaço e por isso eu acho bom Ai, que doce Teu beijo doce tem gosto de mel Ai, que doce Quando te beijo sinto que estou sem Ai, que doce Teu beijo doce tem gosto de mel Ai, que doce Quando te beijo sinto que estou sem Arroz Oi Ela tem jeito manhoso Tem o doce mais gostoso que eu já provei Não sei o ingrediente, mas quem beija ela sente Acelerar o coração Tem um gostinho de mel Sinto o gosto tão gostoso quando tiro seu batom Quando lhe aperto nos meus braços Eu não sinto nem cansaço e por isso eu acho bom Quando lhe aperto nos meus braços Eu não sinto nem cansaço e por isso eu acho bom Ai, que doce Ai, que doce Teu beijo doce tem gosto de mel Ai, que doce Quando te beijo sinto que estou sem Ai, que doce Teu beijo doce tem gosto de mel Ai, que doce Quando te beijo sinto que estou no céu Ai que doce, meu beijo doce tem gosto de mel Ai que doce, quando te beijo sempre estou no céu Ai que doce, meu beijo doce tem gosto de mel Ai que doce, quando te beijo sempre estou no céu Mais uma vez assim Queria que você estivesse aqui Mais uma vez sonhar Sozinho pensando em alguém que pode ser você Mais uma vez pensando em ti Quem sabe um dia ser feliz E te encontrar pra ser feliz Mais uma vez pensando em ti Quem sabe um dia ser feliz E te encontrar pra ser feliz Oh 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 Meu coração chorou Por que você não está aqui Meu grande amor estou Sentindo falta de você Mais uma vez assim Mais uma vez pensando em ti Quem sabe um dia ser feliz Quem sabe um dia ser feliz E te encontrar pra ser feliz Mais uma vez pensando em ti Quem sabe um dia ser feliz E te encontrar pra ser feliz Mais uma vez pensando em ti Mais uma vez pensando em ti Mais uma vez pensando em ti Quem sabe um dia ser feliz Quem sabe um dia ser feliz E te encontrar pra ser feliz Oh Oh Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto O passo foi pequeno, mas te amei de vez Com a boca, teu corpo, teu lindo olhar Sabia que era você a pessoa na vida que tanto sonhei Te amei num instante que vi, foi demais e logo me apaixonei Sabia que era você a pessoa na vida que tanto sonhei Te amei num instante que vi, foi demais e logo me apaixonei E agora você não me sai da cabeça O que devo fazer pra que se lembre de mim E agora você não me sai da cabeça Eu sofro tanto, tanto assim E agora você não me sai da cabeça O que devo fazer pra que se lembre de mim E agora você não me sai da cabeça Eu sofro tanto, tanto assim Quando a gente se viu pela primeira vez Tudo parecia que eu ia te namorar Te namorar O passo foi pequeno, mas te amei de vez Com a boca, teu corpo, teu lindo olhar Sabia que era você a pessoa na vida que tanto sonhei Te amei num instante que vi, foi demais e logo me apaixonei Sabia que era você a pessoa na vida que tanto sonhei Te amei num instante que vi, foi demais e logo me apaixonei E agora você não me sai da cabeça O que devo fazer pra que se lembre de mim E agora você não me sai da cabeça Eu sofro tanto, tanto assim E agora você não me sai da cabeça O que devo fazer pra que se lembre de mim E agora você não me sai da cabeça E eu sofro tanto, tanto assim E agora você Oh meu amor, não vá embora Se você for o que vou fazer Coração tá doendo agora Já com saudade de você Oh meu amor, não vá embora Não vá embora, demora mais um pouquinho Ficar comigo não me faz chorar Quero teu cheiro, fica e faz um carinho Eu não consigo com ninguém ficar Vem meu amor, chega e deixa de besteira Vem dançar forró comigo Que eu quero te namorar No sertão é noite de São João E o sanfoneio tá fazendo animação É forró no pé da canela A alegria reina no salão A alegria reina no salão Não vá embora, demora mais um pouquinho Ficar comigo não me faz chorar Quero teu cheiro, fica e faz um carinho Eu não consigo com ninguém ficar Vem meu amor, pro terreiro Vem meu amor, chega e deixa de besteira Vem meu amor, chega e deixa de besteira Vem dançar forró comigo Que eu quero te namorar No sertão é noite de São João E o sanfoneio tá fazendo animação É forró no pé da canela A alegria reina no salão No sertão é noite de São João E o sanfoneio tá fazendo animação É forró no pé da canela A alegria reina no salão No sertão é noite de São João E o sanfoneio tá fazendo animação Gosto de você, sabia, sabia, sabia Gosto de você, sabia, sabia, sabia Gosto de você, o teu amor é gostoso demais Me mata de prazer Me faz enlouquecer de gemer no teu corpo pegado ao meu Me invade sem querer Essa coisa danada de estar com você Faz bem ao coração Vem de uma vez saciar meus desejos Meus sonhos travessos Querer só com você Nos momentos que só são da gente Brincar só com você De amor, de amor, de amor, de amor Brincar de te querer Gosto de você, sabia, sabia, sabia Gosto de você, menina Sabia, 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 sabia Gosto de você, o teu amor é gostoso demais Me mata de prazer Me faz enlouquecer de gemer no teu corpo pegado ao meu Me invade sem querer Essa coisa danada de estar com você Faz bem ao coração Vem de uma vez saciado Eu desejo meus sonhos travessos Querer só com você Nos momentos que só são da gente Brincar só com você De amor, de amor, de amor, de amor Brincar de te querer O teu amor é gostoso demais Me mata de prazer Me faz enlouquecer de gemer no teu corpo pegado ao meu Me invade sem querer Essa coisa danada de estar com você A CIDADE NO BRINDA O CIDADE NO BRINDA Um forró quente, um forró animado Um forró pra frente, incrementado Eu tô carente, tô apaixonado E no chamego da safona, minha gava, essa dona não gostoso É bolado, toque, toque, safonete, toque, toque, por favor Quero dançar um forró, só do meu amor Toque, toque, safonete, toque, toque, por favor Quero dançar um forró, só do meu amor Toque, toque, safonete, toque, toque, por favor Quero dançar um forró, só do meu amor Toque, toque, safonete, toque, toque, por favor Quero dançar um forró, só do meu amor Um forró quente, um forró animado Um forró pra frente, incrementado Eu tô carente, tô apaixonado E no chamego da safona, minha gava, essa dona não gostoso É bolado, toque, safonete, toque, toque, por favor Quero dançar um forró, só do meu amor Toque, toque, safonete, toque, toque, por favor Quero dançar um forró, só do meu amor Toque, toque, safonete, toque, toque, por favor Um forró quente, um forró animado Um forró pra frente, incrementado Eu tô carente, tô apaixonado E no chamego da safona, minha gava, essa dona não gostoso É bolado, toque, toque, safonete, toque, toque, por favor Quero dançar um forró, só do meu amor Quero dançar um forró, só do meu amor Toque, toque, safonete, toque, toque, por favor Quero dançar um forró, só do meu amor Toque, toque, safonete, toque, toque, por favor Quero dançar um forró, só do meu amor Quero pensar no vaso com o meu amor Tô morrendo de saudade, quase louco pra te ver Abro o rádio e ouço uma canção, ela me lembra você Lembro tudo o que aconteceu, de amor e de prazer Hoje só resta saudade, não consigo te esquecer Só espero que essa noite, você volte para mim Pois você é o meu tudo, sem você será o fim Tô pagando pra ver, pra ficar com você, só mais essa noite Tô pagando pra ver, pra ficar com você, só mais essa noite Tô pagando pra ver, pra ficar com você, só mais essa noite Tô pagando pra ver, pra ficar com você, só mais essa noite Tô morrendo de saudade, quase louco pra te ver Abro o rádio e ouço uma canção, ela me lembra você Lembro tudo o que aconteceu, de amor e de prazer Hoje só resta saudade, não consigo te esquecer Só espero que essa noite, você volte para mim Pois você é o meu tudo, sem você será o fim Tô pagando pra ver, pra ficar com você, só mais essa noite Tô pagando pra ver, pra ficar com você, só mais essa noite Tô pagando pra ver, pra ficar com você Tô pagando pra ver, pra ficar com você Tô pagando pra ver, pra ficar com você, só mais essa noite Tô pagando pra ver, pra ficar com você, só mais essa noite Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto